Ai, ai, sai ai ai, meu Deus Pula na água, pula na água, pula na água Ai meu Deus, meu Deus do céu Pula na água, cara Sai de perto do Creeper Eu não vou morrer pra cima do creeper Burro, não joga em cima de mim não Ai meu Deus, eu olhei pro Ender, meu bora Entra, entra aquele barco lá Fala galerinha de Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, tô dando pra você em mais vídeos E bom galera, dessa vez tô aqui com mais um vídeo de Minecraft Box Edition galera Que não traga muito tempo pro canal né E hoje galera, eu estou de volta com essa série aqui junto com o mano É, comigo, calma aí Cadê você mano? Eu tô fazendo o que aí mano? Calma aí que eu vou chegar aí, calma aí um pouquinho Fala galera, KaizenCraft aqui com vocês em mais um vídeo Que bom galera Assim como eu tinha prometido pra vocês né galera A gente tá de volta com essa série né mano? Voltamos Bom galera, alguns de vocês pediram né Que a gente voltasse com essa série e a gente tá aqui de volta né mano Kaizen É, foi isso aí E dessa vez galera, a gente vai fazer várias e várias e várias coisas legais galera Eu creio que vai ter bastante episódio dessa vez né Da outra vez a série foi interrompida por... Porque eu fui furtado na verdade né Mas é basicamente isso galera, espero que tenha gostado né Dá uma passada lá no meu canal também quem puder lá KaizenCraft, vai tá aí na descrição do vídeo É pessoal, dá uma passada no canal nosso mano Kaizen Que vai tá aí na descrição galera E infelizmente aquele outro mundo que a gente tava A gente perdeu ele galera Por causa devido ao tempo né, sem querer a gente formatou o celular e tal Mas nesse mundo agora a gente vai começar pra valer ok galera, espero que gostem E vamos nessa Vamos nessa maluco Primeiramente a gente faz o de sempre né Pegar a madeira Eu vou pegar o eucalipto pra ser um pouco diferente É a religião do Minecraft é a primeira coisa A pegar a madeira, por isso que eu falei Minecraft é feito de madeira Não, nada é mesmo Mas tipo assim é, sempre pega a madeira quando você joga Minecraft entendeu Não, no próprio nome Minecraft já fala Mine é mineração e craft é o que mesmo? Não sei Eu me esqueci velho, calma aí, é artesanato é Agora que eu vou lembrar Artesanato mano Mineração artesanato... Ah, deixa eu falar Se for ficar pensando nisso aí Mano objetivo, eu quero ter uma mulinha Sério, eu quero ter uma mula É mesmo né galera, o bom é que nessa Nessa nova versão tem a mula Cara tu derrubou a vaca mano Eu vou atrás dela Mata a vaca Mata mesmo que eu cheguei com comida O bom galera que nessa versão agora eles adicionaram as mulas né Ou seja, os cavalos que a gente queria né antigamente Caraca, o que é isso que é isso que é Vai ser soterrado aí mano Enfim galera Nessa versão aqui eles colocaram as mulas, cavalas, egos, papagaio Não mentira, podia colocar papagaio É, seria maneiro Seria legal papagaio imitando a gente Mas enfim E agora mano, vamos puxar Mano, sabe o que eu queria fazer primeiramente? Eu queria que a gente minerasse pra gente conseguir armadura, tá ligado? Não, a gente não tem caverna, não tem caverna aqui por causa A gente tem que ir pra algum lugar e ver se a gente acha uma caverna É então, vamos por aqui ó Vai, começa aí Primeiramente eu vou fazer uma crafting table aqui, uma espada É, bota uma coisinha É, bota cadê, bota uma coisinha Aqui ó, já tá aí parceiro Aqui é Vrauna Diagonal, rapidez Rapidez E bom, já craftei uma espada aqui Caraca, mano Não acredito que a gente tá de volta com essa série, velho Sério galera, não se esqueça de avaliar com seu like aí Ih, tirei sem querer, já usou ela Já usou, já usou Ih, bom É basicamente isso, né Já tá vindo mensagem aqui, mas beleza Ih, bom Eu vou fazer aqui uma palestra aqui Vem cá Cadê tu? Vamos matar os porcos aqui Bom, galera Bom, galera Cheguei aqui para ser mais um candidato Vambora Estamos em época de eleição, né Se bem que esses merda não fazem bosta nenhuma Ó, não critica os caras não Ali, mano, achei uma caverna Ih, uma caverna aqui, mano Tem um creeper lá dentro, mano, e uma bruxa Cara Ah, essa vai ser boa Achei matar essa vaquinha aqui? Calma aí, mano Sério, tem um creeper e uma bruxa lá dentro Sério? Sério Ah, não, a bruxa me viu Ela tá vindo pra cá Ih, deu ruim O ruim aqui é que a galera joga uma porção kit da Poison Mata ela, mano Calma aí, show Me ajuda aqui Peraí, pra virar eu vou matar a vaquinha, baby Que vaca, mano Ah, ganhou pra virar aqui Mata ela Mata ela Ela te jogou a parada? Ela te jogou a parada? Ah, jogou, jogou Tem feitiçado, tem feitiçado Mata ela, mata ela Meu Deus Caraca, cara A gente não pode tomar uma porrada que a gente morre Calma aí, eu vou comer, vou comer, mano Caraca, velho Fica cuidar que eu tinha um peito por aqui Meu Deus Eu peguei uma carninha aqui, né? Come a carne, come a carne que já ajudou no efeito Já fica com um coraçãozinho já É Não, mas apesar que já acabou o efeito Mano, vem cá, vamos sair daqui não Tá, calma aí Eu só tô matando esses porcos aqui Pra gente poder ter comida, tá ligado? Aham Então, a gente minera Mano, antes de entrar nessa caverna Bora pegar bastante madeira Pra poder fazer a nossa parada Nossa estranha doida Mas mano, eu vou entrar na caverna, mano Lá tem um creeper lá, mano Tá Pega esse carneiro aí Eu preciso de alguma coisa pra comer Tem comida aí, você? Tem Eu tenho aqui duas carnes de porco Me dá uma então, por favor Não, eu tenho quatro Vou tirar um corte do dois aí Ah, entende, entende Pega aí A gente podia assar também, né mano? Pra... É, isso aí, mas a gente tem que fazer a fornalha primeiro É E bom É basicamente isso Agora vamos entrar aqui, ó Deixa eu ver quanto tempo tá tendo de vídeo aqui Galera, aí a gente vai ter mais ou menos... 15 minutos de vídeo em cada vídeo É, 15 minutos de vídeo em cada vídeo Mas tá certo Foi engraçado, beleza Vamos ter mais ou menos de 10 a 15 minutos, galera Olha lá mano, o creeper tá ali mano, coitado com ele mano Deixa ele vir pra cá Ó, ó, ó Não é meu deus, eu tô com quatro coração Larga de ser burro, cara Só coge isso Eu acho que eu sei onde você tá mano Mano, vem pra cá mano Tá, tô indo pra aí Pega meus itens aí Ou então deixa aí Eu já tô vendo o senhoria aqui já Então vem pra cá Tu tá debaixo da terra, velho É claro Eu tô aqui não é caverna não Você tá debaixo da terra É, pô E bom Caraca velho, cadê caverna? Acabei de matar um zumbi aqui Agora eu não tô achando caverna Calma aí Não tá achando o que? Calma aí Tem mais árvore aqui E... Eu acho que a caverna tá por aqui, velho Calma aí Deixa eu... Deixa eu achar seu nick Mano, anoiteceu Beleza Anoiteceu né, cara Vamos pegar a madeira aqui, ó De bolo Beleza E... Bora entrar naquela caverna, velho Bora, mano A gente vai ter que passar a noite lá, sabe? Vê se meus itens ainda tá lá Vê a dificuldade, mano Se a dificuldade tá no máximo Tá Deixa eu ver aqui Você pegou meus itens? Peguei Tá, beleza A gente entra aqui, ó As dificuldades tá no máximo? Tá Bota ela no máximo, no máximo mesmo Coloquei no máximo, pô Então tá bom Cara, essa caverna não é nem tão grande, mano Não, mano, mas vai ter que passar a noite aqui Tu quer lá pra fora mesmo? Ai, meu Deus Já morreu pro creeper aqui Hum... Só se a gente voltar Vou dar um corte no vídeo, né mano? Até amanhecer aqui O que que tu acha? É, a melhor coisa mesmo Então já é Galera, a gente vai dar um corte aqui E quando amanhecer a gente já volta Beleza, galera Voltamos aqui, né? Como vocês podem ver A treta já tá louca aqui já, meu Deus Meu Deus Tem alguma coisa me acertando, mano? Você tá morrendo? Bom, galera, não esperamos até amanhecer Já voltamos daqui Porque tá muito sinistro esse episódio É, pessoal Tá muito doido aqui A gente vai continuar A gente saiu de lá daquela caverna Porque ela não tinha saída, né? E é basicamente isso E, mano, será que tem mais terra pra cá? Mano, a gente tá praticamente no meio do nada Cara, a gente tá no meio do nada Mano, o que 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 tu acha da gente fazer um barquinho e... E ver se tem mais terra pra lá? É, melhor que a gente faz É, bora voltar lá e pegar madeira Caraca, velho Caramba, o Enderman Ai, meu Deus Caraca, mano Não, olha no olho dele, mano Sai correndo de cabeça baixa Mano, é esse zumbi Mano, eu não vou deixar esse zumbi me atacar, não Ah, mano, tu vai morrer aí, mano Não vou, não, velho Aqui, ó Só tu me ajuda, velho Cuidado com o Enderman, mano Se ele quiser citar um tapa Eu sei, eu tô ligado, mano Se essa armadura ainda é por cima Ah Caramba, ficou só eu aqui no negócio, mano Morri duas vezes no mesmo episódio Calma, mano, tu vai voltar pra cá daqui a pouco Tá, tem demorinha aqui atrás de mim Pega meus itens aí Peguei, mas eu tô dando mole aqui Aqui, eu já tô te vendo já Ó, não olha pra ele, mano Pelo amor de Deus Aí, o bicho atrás de tu Aonde? Tem um arqueiro ali Tem um arqueiro ali Esqueleto Vou pular na água Fui Pegou meus itens? Não, mano Tô, tô com metade do seu jeito da caramba O Enderman me viu Tá, eu peguei a madeira aqui de volta E, mano, eu vou craftar logo um barquinho aqui Vamos sair lá Anda, mano, aqui tem muito mole aqui Tá, eu vou craftar dois aqui Sai, a mensagem aqui tá me trocando Crafteta logo, crafteta logo Calma, mano Ele tá vindo pra cá, mano Vai lá que eu te protejo Meu Deus, meu Deus Ai, cara, o Enderman me viu Tchau Meu Deus Aí, atrás de você, doido Atrás de você, doido Meu Deus Caca, tô fazendo uma alavanca Que que é isso? Morri, morri Morri Tem outra galera que vai matar de novo Vou morrer Caraca, mano Eu já tô no barco já, meu Deus Calma aí, mano Me espera Eu não sei voltar pra ir Calma aí, eu vou sair do barco Vou matar esse... Esse zumbi aqui Caraca, eu vou pegar a espada ali e vou matar o zumbi Mano, onde você tá, mano? Eu tô aqui, eu tô do lado do Enderman, meu Deus do céu Cuidado Cuidado, cuidado É só não olhar pra ele Ó, eu vou... Ai, meu Deus Não abre o inventário, não Fecha, fecha, fecha Olha o que tá aí, mano Morre, zumbi Esse zumbi não morre Caraca, eu vou tentar fazer logo Eu tô acertando Meu Deus Caraca Mano, que doideira, hein Aqui, ó Coloquei o barco aqui Mano, cadê você, Sérgio? Ô, mano, pega o seu barco ali Eu não sei onde você tá Eu tô aqui no deserto, mano Ah, eu também tô no deserto Mas não nesse deserto Vem, vem no outro, do outro lado Ai, meu Deus, aranha Ai, meu Deus Tão ferrado, mano Caraca, mano Ah, mano, sai daqui Ah, meu Deus Vem, mano, tá da manhã esse ano Mano, eu não sei onde você tá Ah, que caraca, mano Vou ter que te buscar Calma aí, tô chegando aí Ai, tem marqueiro atrás de mim, cuidado Tá, tá vindo um Creeper aqui atrás de mim também Só que eu vou matar ele Tá vindo um Creeper aqui atrás de mim também Só que eu vou matar ele antes Caraca, aí o Creeper, o Creeper, o Creeper Ai, vou morrer Vou morrer, não Vou morrer, não Ai, ai, sai, né Meu Deus Pula na água, pula na água Pula na água Meu Deus, meu Deus do céu Pula na água, cara Sai de perto do Creeper Eu não vou morrer pro segundo Burro, não joga em cima de mim, não Caramba Meu Deus, eu olhei pro Ender Entra, entra aquele barco lá Caramba, eu tô sem nada Entra aquele barco lá, mano Eu tô sem nada Mano, olha ali, cara É o barco Eu já peguei suas coisas já Ai, meu Deus do céu Caraca, eu tô com um pontinho de vida Eu vou morrer, mano Caraca, mano Não, fica na água Eu vou lá matar ele Eu tenho como Eu tô perdendo folha aqui na água Eu vou matar ele, fica tranquilo Calma, calma, calma Vou matar ele, vou matar ele Vou matar... Ai, meu Deus Agora ele mirou pra mim Hum, agora eu vou te matar, desgraçado Ah, desgraçado Não, agora ele vai te matar Que droga, mano Calma aí Eu vou entrar no barco aqui Vou sair daqui mais Vem, mexe pé, vem Vem, vem, vem Tá vivo, mano Vamos sair daqui, velho Que loucura, velho Mas pra onde a gente vai? Não tem... Ali, achei mais terra, mano Achei terra? Achei, velho Isso, rapaz Caraca, velho Mano, que doido, velho Que loucura Caraca, aqui é deserto, mano Ah, caraca E agora, velho Calma, a gente ainda vai achar mais terra ainda Só não desistir, mano Galera, que episódio doido O primeiro episódio já tá acontecendo um monte de doideira, velho Caraca Mas foi época, não foi, mano? Foi Eu tô aqui com um pontinho de vida, mas... Eu tô com menos de pontinho Eu tô com meio Mano, eu acho que a gente vai ficar... A gente vai ter que navegar um... Tá meio ilhado Um bom tempo aqui pra... Tá atrás de mim? Tô... Tô te seguindo Tá, bora ir pra uma reta que uma hora a gente... Tem alguma coisa aqui Beleza Pode pegar o barco aqui? Tá, eu vou pegar um barquinho Vou pegar um barquinho aqui E... Velho, a gente já fez muita coisa pra esse episódio Calma aí Eu perdi... Ah, não Já pedi a pegadinha Tá, beleza Deixa eu ver quanto tempo aqui tem de vídeo Tá, tem quase 5 minutos de vídeo Vamos fazer só mais 2 minutos e já tá bom Tá, beleza galera Ali, ali tem animal Vamos matar esses animais Porque... Tá precisando de coisa pra comer Não, mano, não mata não que eu tô gravando contigo Hã? O que é? Vamos pegar essas ovelhas pra fazer câmera Ah, tá Pegar essas ovelhas pra fazer câmera Tá, agora eu vou... Tu tem comida? Tem só uma carne de ovelha Tá, eu comi uma carne de ovelha Não mexeu bosta nenhuma Mas beleza Tá Aqui... Mano, então... Tomara que aqui não seja uma ilha só... Sem nada, velho Aqui, aqui tem uma... Outra ovelha Ih, mano, eu acho que essa... Que essa ilha aqui vai ter terra Bastante terra Então, velho Isso aqui não é uma ilha Isso aqui já é praticamente um mundo É Basicamente isso Aqui, ó Vou pegar a lã, beleza De boa Tá 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 me vendo, né? Tô, tô, tô seguindo Um dia a gente podia achar uma caverna pra minerar Ah, mano, mais... Mais água Ah, mentira, velho Tô te falando Tu pegou seu barco? Meu barco tá comigo Caraca, velho É, galera, hein Eu acho que a gente vai ter que achar terra... Terra firme Pô, quase que eu te bato sem querer, mano Ah, mano, mais água Caraca, mano Bom, galera Eu acho que a gente vai encerrar esse vídeo por aqui também Então, tá, galera A gente vai ficar... A gente vai tentar dar uma navegada aqui E aí, no próximo episódio a gente... A gente vê se a gente acha... Terra firme, né? É Com uma terra bem grande mesmo E espero que tenha gostado, galera Calma aí, deixa eu... Deixa eu colocar na visãozinha aqui Bom, galerinha, foi basicamente isso Espero que tenham gostado E se vocês já gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação E se inscrever no canal do nosso Mano Kaiser Que vai estar aí na descrição também, galera Isso aí, galera, tá uma passada lá Obrigado por ter assistido o vídeo É, galera Eu tô muito feliz por estar trazendo essa série novamente aqui pra vocês, né? Que eu tinha prometido que ia trazer E é basicamente isso Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu e... Fui! Vamos! Tchau, tchau